Oi gente, tudo bem? Olha, esses biscoitinhos natalinos do Sul é uma delícia. Eu adoro esses biscoitinhos. Desde criança sempre tinha alguém que trazia, então tem uma lembrança assim maravilhosa desses biscoitinhos. Mas essa receita é de uma bisavó lá do Sul, que trouxe lá da Alemanha, olha aquelas histórias de família maravilhosa. Aí a receita original, acho que você já ouviu falar por aí, é com salmoneco. É como se fosse o bicarbonato. Mas como eu tenho a dificuldade de achar, aí eu adaptei para fazer com fermento em pó, aquele que a gente faz no bolo. Mas ficou uma delícia, ficou maravilhoso. Então eu espero que você curta bastante e ainda eu vou te mostrar como é que você pode embalar para você vender. Então olha, aproveita. para começar nossos biscoitinhos, primeiro a gente vai pegar a manteiga, está em temperatura ambiente. vamos pôr o açúcar, vamos pôr o açúcar e vamos pôr os ovos, agora também a gente vai pôr uma colher de sopa de baunilha, tá. Agora a gente vai pôr metade da farinha, agora pode pôr metade do fermento, uma colher de fermento, e já pode pôr a outra metade da farinha. Aí já vem com a espátula e agora nós já podemos colocar a mão. assim que incorporar, que virar uma bola, a nossa massinha tá pronta. Pronto. Agora deixar descansar cinco minutinhos. Agora nós vamos fazer uma chuva de farinha aqui na bancada. E vamos pegar só uma parte da massa, tá. Vou pegar só metade. E a gente vai abrir. Aí eu peguei alguns cortadores, que eu gosto de estrela, coração e o sininho, né, porque é Natal. Com uma assadeira forrada com papel manteiga, nós vamos colocar eles. Agora vai pro forno pré-aquecido por 12, 15 minutos. E com as sobras a gente vai fazendo até acabar, tá. Agora você vai pegar 100 gramas de glacê real. Pronto que você compra em loja de festa, tá. Aí a gente vai pôr água. Eu vou pôr 3 colheres de água. Ó, ainda tá grossinho. Vou pôr mais um pouquinho. Ó, olha como ele está. Tá. Então já tá pronto. Então um copo. Vai pôr uma manga pequena, ó. Aí dobra a pontinha. E põe aqui no copo pra ajudar a apoiar, tá. Se você não tiver a manga pequena, você também pode usar um saquinho, ó, comum. E aí você vai fazer a pontinha aqui, ó. Tá. Mas eu tenho, eu vou usar essa aqui que eu tenho. E aí eu vou despejar tudo aqui. Ó. Você pode prender com um pregador. Eu deixo o pregador sempre só pra confeitaria, tá. Aí você vai vir aqui, ó, cortar a pontinha, mas bem miudinho mesmo. Ó, aí você vai vir com o biscoitinho. Ó, eu peguei um de cada formato, tá. E aí você vai fazer o contorno como se fosse uma canetinha. Ó. Aí você vai pegar um palitinho de dente e vai preencher, ó. Agora é só esperar secar. E tá pronto os nossos biscoitos. Agora eu vou fazer em todos. Olha, pessoal, então você pode oferecer os biscoitinhos na caixinha. Aí você pode pôr um adesivo de Natal. Por sempre a validade. E aí naquelas forminhas. Eu também preparei pra vocês pra mostrar o biscoitinho de 50 gramas. Você sempre vai pôr o nome do produto, a validade, né. E o peso. Preciso. Aqui, ó. Um exemplo de 100 gramas. E o exemplo de 200 gramas. Tá. Aí você pode pôr sua etiquetinha bem bonitinha, ó. Então, é bem legal. Fica bem bonito. É muito bacana. Tá. Ai, gente. Que gostoso, né. Ficou muito bonitinho. E aí a minha sugestão é que você faça, que nem eu mostrei no vídeo, porções de 50 gramas, 100 gramas e 200 gramas. Sabe por quê? Porque deu 137 biscoitinhos. Mas aí vai depender de como que é o formato que você vai cortar. Inclusive, você pode até cortar com a faca, fazer losangos, cortar redondinho. Então, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então, olha, o custo de cada 100 gramas, que eu fiz o cálculo, foi 1,90. Então, vende muito bem 100 gramas a 7 reais. Tá. E se você pesquisar por aí, tem 200 gramas a 13,80, a 12,60. Aí você vai ver. Então, é muito lucrativo. E o pequenininho, você vende a 3,50, 50 gramas. Então, é muito lucrativo. E eu acho que você vai gostar. A validade, 30 dias. Como é caseiro, 30 dias. Então, aí você pode fazer um montante, sair para vender e ir fazendo conforme você vai vendendo. Tá. Ou a encomenda, que é sempre uma saída para não ter desperdício. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, tá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.